Fala aí pessoal, começando mais um vídeo aqui pra vocês e rapaziada, mano, tá quase 100% confirmado que vamos ter um Ghost grátis aí pro Warzone Mobile, mano, não é clickbait, fica nesse vídeo aqui que eu vou te explicar certinho como vai funcionar, mano, esse Ghost grátis aí pro Warzone Mobile. Pra quem não sabe, já tá rolando testes aí de Warzone Mobile, já tá um alpha teste aí, mano, tá muito top o jogo, mano, tá sinistro, tá insano e hoje vamos tá conferindo aqui algumas recompensas do pré-registro e se você ainda não fez, vou mostrar pra vocês aqui como que faz o pré-registro pra você garantir as recompensas, só vai conseguir quem fazer o pré-registro. Então fica nesse vídeo até o final pra eu te explicar como que funciona. Rapaziada, antes de começar aqui, mano, recadinho rapidinho pra quem tá ansioso, pra quem tá hypado com o Warzone Mobile, vou deixar o link na descrição do meu canal novo focado somente em Warzone Mobile. Já soltei dois vídeos lá, inclusive um eu soltei mais ou menos parecido com esse, então, mano, se você quer saber informações, conteúdos, vou postar gameplay também, clica no link na descrição, vou deixar no comentário fixado, segue lá o canal. Já se inscreve, ativa o sininho pra você não perder as novidades de Warzone Mobile. Então, rapaziada, é o seguinte, estamos aqui no site oficial do Warzone Mobile, então vamos lá, o primeiro aqui, ó, dastre-se primeiro, ataque primeiro. Mano, aqui tem algumas recompensas aí que vão, que vai tá liberado pra quem fizer o pré-registro, tá? Batendo algumas metas aqui, vamos sim ter recompensas grátis já no início do jogo. Pra quem tá hypado, mano, pra quem tá ansioso aí, eu tô muito ansioso. Então, vamos lá, é o seguinte, são recompensas aqui, ó, pra 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões e 25 milhões, mano. Então, vamos lá, já tá revelado aqui as três primeiras recompensas. A primeira é esse adesivo aqui, mano, esses dois adesivos, beleza, que vai dar como recompensa aí pra 5 milhões. Essa meta aqui já foi batida, já tem mais de 5 milhões aí de downloads. A segunda é essa pistola aqui, mano, é a X12 Príncipe do Inferno. É exatamente essa skin aqui, ó, abri pra vocês. Essa skin dessa arma aqui, ó, dessa pistola é uma X2 Príncipe do Inferno. Essa daqui já tá garantida, mano, já tá garantida aí pra quem fizer o pré-registro. A próxima é essa arma aqui, ó, deixa eu abrir ela aqui, se eu não me engano, é uma M4. É, deixa eu ver aqui. É exatamente, é uma M4 Espírito Maligno, é o nome da skin. Mano, bom, pelo desenho aqui, não dá pra, assim, não dá pra falar muita coisa, mas parece que a arma tá bem legal. Tá, e se tratando de recompensas grátis, mano, não, então não adianta, sempre vale a pena recompensas grátis, isso na minha opinião. Então essa meta aqui também já tá batida, tá, da M4 já tá garantida. Como eu falei pra vocês, essas três, essas três skins aqui, ó, da M4, da X12, é X12 mesmo? Da X12 e desses, desses adesos já estão garantidos. Agora, aqui, ó, tem aqui, ó, recompensa misteriosa. Mano, essa recompensa aqui, ó, é 99,99% que é um ghost e eu vou provar pra vocês agora. Então vamos lá. Tô aqui, ó, no Twitter oficial do Ozone Mobile, tá? Tem essa postagem aqui, ó, se liga só. Essa postagem eu vou traduzir aqui pra vocês que tá em inglês, ó. Se liga só nessa postagem. A recompensa misteriosa do marco de pré-registro de 25 milhões para Call of Duty Warzone Mobile não é outra, senão a própria lenda. Simon Ghost Relay. Então tá aqui, mano, mais do que provado que será um ghost, mano. Então vamos ter um ghost grátis no Warzone Mobile. E tem mais uma coisa aqui, ó, mais uma coisa. Se vocês não viram esse teaser aqui, ó, que é do mesmo aqui, ó, mesmo Twitter oficial do Warzone Mobile. Eles soltaram esse teaser. Se você não viu, vamos conferir junto. A máscara. Aí tem um personagem lá atrás, ó, obviamente que não vai mostrar o ghost. Mano, olha isso. Quem que tem uma máscara de caveira no COD, mano? Deixa nos comentários aí. Bom. É claro que não dá pra ver o personagem, tá? Não dá pra ver o personagem. Mas, mano, tá na cara. Tá na cara que é o ghost, tá? E aqui, ó. Call of Duty Warzone Mobile. 25 milhões de pré-registro de recompensa misteriosa. Aqui, ó. A caveirinha aqui, ó. A caveirinha. Deixa eu traduzir aqui. Não foi? Deixa eu ver aqui. Traduzir. Tá. É a caveirinha aqui, ó. A caveirinha do ghost, mano. É o ghost. É o ghost, rapaziada. E aqui, ó. Tem esse teaserzinho também. Isso daqui foi no dia do lançamento do COD Next, beleza? Bem no início aqui, ó. Aparece o ghost. Como vocês viram aqui. Deixa eu voltar um pouco. Um pouquinho. Aparece o ghost aqui. Aí é que tá. Fica. Fica na dúvida aí, ó. Fica no ar. Vamos. Deixa, mano. Vai deixando nos comentários aí pra gente trocar essa ideia. Deixa eu tirar aqui da frente, ó. Se liga. Nessa postagem aqui, ó. Tem essa skin do ghost. Porém, nesse teaser aqui, ó. Aqui, ó. Nesse teaser. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Essa caveira aqui, ela tá diferente. Ela tem aqui, ó. Tipo dois chifres, tá ligado? É uma caveira de metal. Tem dois chifres aqui. Ela tá bem diferente, mano. Tá bem diferente dessa skin, tá? Provavelmente vai ser uma skin diferente, tá, rapaziada? Mas, mano, com certeza, com certeza vai ser o ghost, tá? Agora, deixa nos comentários aí, mano, se você tá ansioso, como que tá seu hype pra chegada aí do Warzone Mobile. Deixa nos comentários aí que eu quero saber a sua opinião. Então, rapaziada, seguinte, esse foi o vídeo, mano. Vídeo curto, informativo, pra trazer pra vocês. Mano, já era pra eu ter trago esse vídeo aqui há um tempo atrás, porém, teve muitos conteúdos aí de code, não consegui trazer, mas tô trazendo esse conteúdo pra vocês. Então, se você gostou, já vai deixando aquele likezão brabo pra fortalecer. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui.